Ela começou tão cedo, andando na sua bicicleta Depois ganhando um carro, só anda de portas abertas Ela namora o moço, só toca beijinhos no rosto Mas quando sai com outro rapaz, ela vira satanás Deixa eu andar na sua moto Mas quem vai na frente é você Linda carona, deixa eu andar na sua moto Mas quem vai na frente é você Linda carona Linda carona Ela só tem 13 anos, já solta fumaça pelos canos Ela namora o moço, só toca beijinhos no rosto Mas quando sai com outro rapaz, ela vira satanás Deixa eu andar na sua moto Deixa eu andar na sua moto Linda carona Mas quem vai na frente é você Sempre na cara Ela só tem 13 anos, já solta fumaça Já solta fumaça pelos canos Ela tem uma foto, até te mostra uma foto Ela namora o moço, só toca beijinhos no rosto Mas quando sai com outro rapaz, ela vira satanás Deixa eu andar na sua moto Mas quem vai na frente é você Mas quem vai na frente é você Sempre na carona Deixa eu andar na sua moto Mas quem vai na frente é você Sempre na carona Deixa eu andar 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 Obrigado.